Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de build do Smite Season 4 Dessa vez vamos fazer a build da Izanami Pra começar vamos dar passada nas suas habilidades A passiva dela, Clamor da Morte Quanto mais perto Izanami chega da Morte, mais forte ela se torna Izanami ganha 4% de penetração física para cada 15% de vida faltando Até o máximo de 20% Penetração por estoque, 4% e máximo de 5 estoques A primeira habilidade dela Tempestade Ceifadora Por 6 segundos Izanami arremessa suas foices ainda mais rapidamente e furiosamente Enquanto ativas ela ganha cadência e seus ataques básicos não voltam mais para ela Aplicando dano bônus em adição de 100% do poder de ataque básico por acerto Esse bônus se aplica a todos os alvos Com essa skill ativa ela ganha 75% de cadência Dano bônus de 25 O intervalo dessa skill é bem curta de 10 segundos Se você incluir aí algum item de cadência Você vai conseguir utilizar muitas vezes essas skills A número 2 Projeção astral Izanami projeta sua feição Causando dano e desacelerando todos os inimigos no caminho Se essa habilidade resultar em eliminação para Izanami Os próximos usos também causarão lentidão de movimento Essa lentidão aumenta 6% a cada nova eliminação Até o máximo de 30% O dano da habilidade é de 295 mais 90% Do seu poder físico A lentidão De até 48% Opa, desculpem Até 30% Não vai somar os 30 mais 18 É os 18 mais 6 mais 6 mais 6 até chegar a 30 E a lentidão dura até 3 segundos A terceira skill dela é uma evasiva Basicamente Esvaecer Izanami Descende ao submundo E permanece nas sombras Até saltar de sua posição inicial Receber dano ou atacar Faz com que sua posição de Izanami Seja revelada Duração de 6 segundos Você pode tanto fugir Quanto usar Para se aproximar de um inimigo E utilizar a primeira skill Ou até mesmo a ultimate dela Que é o portal das trevas Izanami conjura um portal das trevas Que causa dano e silencia todos os inimigos No alcance 650 de dano Mais 130% Do seu poder físico Então o dano vai ser bem alto Duração de 2.5 segundos O que nós recomendamos para ela Tab de ninja Transcedência Malícia Arauto da morte Forja de sangue E cólera de Jotun Se você preferir Você pode colocar uma Fatalis acelerada Mas eu recomendaria Tirar a tab de ninja Para colocar a Fatalis Mas aí Vai do seu gosto também Vamos ver aí o dano Com essa nossa build Izanami Bizarra a aparição dela Ah Midnight moonlight Surrounded by death Minions Minions Spar Bom O ataque básico dela Ela joga as duas faquinhas E a faquinha volta pra ela E na volta ela dá o segundo dano E quando você habilita aqui Não volta mais Mas mesmo assim dá o dano adicional A segunda skill dá um dano A terceira skill Fica nas sombras E a U Dá aquele dano alto Sem item nenhum deu mais de 500 de dano Bom, a gente sempre recomenda começar com a transcendência Não se esqueçam disso Com essa build Você vai ficar dando Um dano base 276 mais 92 Mais um bônus ali de 92 Se der o crítico E pode dar o crítico das duas Vai ser 664 mais 221 Bastante dano A gente nem estocou com a transcendência ainda Com a skill habilitada Vai ser 835 cada skill É como não volta É como não volta Então é só um que vai estar dando crítico Quando você aplicar A skill Só o 885 Vamos estocar aqui Eu errei ao íntimo Ah, estava parado Tá bom Tá bom Eu errei ao íntimo Eu errei ao íntimo Ela bate muito E eu acaba com as duas Então é a skill Quântura 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 Qual é a chance da A skill Quântura Bom, vocês viram que a parte de baixo dos leques acabou aumentando ali. Estão girando até. Isso significa que a nossa skill número 2 vai bater um pouco mais forte. Porque a gente está acumulando mortes nesse nosso pequeno leque aí. E agora, o nosso dano, nosso ataque crítico no básico está chegando a 701 e 234 no retorno. Vamos ativar o nosso skill e vamos bater aí 934 no crítico. Vocês podem fazer algumas mudanças aí na build, como por exemplo, tirar a tab de ninja. E escolher aí outros itens, como por exemplo, o executor. Você vai trabalhar muito baseado na skill número 2. E aí você vai bater 760 e 253. Ou então, 1013 a dar hit crítico. Você vai ter a penalidade da movimentação. A ult dela com a tab de ninja. Muito próximo de mil. Se você lançar o executor. Bom, enquanto vai o dao da ult. Vou mostrar pra vocês aqui. Como funciona o resto ali do deck. Do leque. Então, a gente está tomando dano. E aí vai enchendo ali. Conforme vai enchendo, a gente está ganhando penetração. E aí, quanto mais próximo da morte, mais enche. E quando você morre, está totalmente completo ali. Bom, voltando aqui, ó. Com o executor, a nossa ult vai bater em 2006. Não faz tanta diferença assim, não. Se o executor não estivesse tocado. Bom, as diferenças não são grandes. Pra usar a tab de ninja ou executor. E aí vai do seu gosto ou até outro item. Se você preferir, você pode, por exemplo. Tirar a cólera de Jotun também. Eu não tiraria a forja de sangue de jeito nenhum. Você poderia tirar a cólera de Jotun. E aí, então, colocar vento demoníaco, por exemplo. O dano crítico diminui um pouco, mas ele é muito mais constante. Muito dano crítico consecutivo, né? A ult não vai mudar muito. Perdeu 100 ali da ult, praticamente. Pode voltar aqui e colocar o executor. Uma sentença de morto. Tem uma cadência bem alta. Mas eu provavelmente no dia a dia vou usar com a cólera de Jotun mesmo. Eu acho que ele fica mais forte. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da build da Izanami. Valeu e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigado.